E aí, gente, como vocês estão? Eu tô por aqui surtando, vocês sabem, né, chega a época de prova, eu apareço surtando meu celular, tocando no meio do vídeo, que lindo, que lindo! E hoje eu tenho que estudar pra uma prova que eu vou ter daqui a alguns dias, que se chama Ética e Estatuto da UAB. É uma matéria, assim, que não é muito difícil, mas ela não é a matéria mais legal do mundo pra estudar, sabe? Mas tem uma coisa, eu acho que eu posso estudar essa matéria só por questões, sem ficar fazendo muito resumo, muita coisa, mas enfim, meu caderno de questões tá aqui, ó, meu livro de questões, ele é bem pequeno, se acertar a cabeça de mim eu acho que mata, mas eu acho que eu vou usar ele pra gente começar a estudar. Eu realmente acho, do fundo do meu coração, que a professora pode pegar questões já prontas da UAB pra gente, como treino mesmo, sabe? Então eu acho que eu posso estudar por essas questões. Meu caderno tá aqui, meu caderno de sala, então minhas anotações estão aqui, e ali tá o meu notebook pra eu abrir os slides da professora. E eu acho que eu vou fazer isso, então. Vou fazer uma aba resolvendo as questões de novo, não resolvendo de novo, mas fazendo anotações sobre a questão pra eu estudar e revisar com base nelas. E depois eu vou pros slides da professora, porque eu falo que tem algumas aulas, então eu preciso estudar. Preparei alguns materiais aqui pra gente usar, tem brush pen, tem canetinha, e eu acho que eu quero fazer um trem meio laranja, meio amarelo, sabe? Porque eu gosto das cores. Então bora lá. Pra quem não sabe, eu faço direito, tô no último ano da faculdade, e sempre no finalzinho da faculdade a gente tem que fazer uma prova sobre toda a matéria da faculdade pra tirar a carteira de advogado, certo? Que é a prova da UAB. E é uma prova fechada, ou seja, de marcar xizinho, e nessa prova tem a matéria que vai cair nessa avaliação que eu vou ter daqui a alguns dias da faculdade. Então eu acho que por eu estar no último ano, a professora vai pegar provas da UAB, nessa prova super importante, pra gente já treinar, entendeu? Por isso eu resolvi também estudar com base nas questões que eu já fiz, porque eu já tava estudando pra UAB, vocês acompanharam aí, né? Tiveram vários study vlogs, inclusive tem muitos aqui no canal pra quem tá chegando agora, tá? Desde a minha época do ensino médio. Então se você quiser assistir, aproveita a maratona aí. Mas eu já tava estudando pra UAB, então algumas questões dessa matéria eu já fiz. Então eu só vou aproveitar pra revisar essas questões que eu já fiz, e provavelmente depois eu vou estudar os slides da professora. Porque como eu disse, eu faltei algumas aulas, então eu preciso colocar a matéria em dia, né? Mas é basicamente isso que a gente tem que fazer, então. Eu tenho uma prova numa semana e outra prova em outra. Eu tenho pouquinha prova, por quê? Porque eu tô no último ano da faculdade. Então eu tenho estágio, eu tenho TCC, eu tenho um milhão de outras coisas, sabe? E meu título e minha anotação tá ficando assim, tá ficando bem bonitinha, né? Eu usei a Crayola, vou mostrar pra vocês. Usei essa canetinha aqui da Crayola, que é a Super Tips, pra fazer o título, porque ela tem essa pontinha... Ai, meu Deus! Ela tem essa pontinha aqui, ó, que é fininha na ponta e vai engrossando. Então eu consigo fazer a parte fina e a parte grossa da letra. Esse contorno em preto, eu fiz com uma caneta preta mesmo, de ponta 07. Mais especificamente, essa caneta aqui, a Fine Pen da Faber-Castell, que eu gosto bastante. E eu gosto dessas canetas quando ela começa a afundar um pouquinho a ponta, que fica mais grossa. E vamos continuar, então. Tô aí com o meu caderno da Maquiato, pra fazer as anotações, o caderno que eu uso em sala de aula mesmo. E também tô com a minha apostila, que tem muitas questões. São mais de 3.500 questões, com todas as matérias que caem na OAB. E eu uso muito pra revisar, pra estudar, porque eu acho que a melhor forma de a gente saber se a gente realmente entendeu uma matéria ou não, é fazendo questão. Então, eu acho muito importante estudar por questões, tá? Recomendo isso pra todo mundo. E tô ali, então, com o livro do lado, e tô separando por questão todas as matérias que eu tô estudando. E uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu caderno é enfeite. Eu acho que isso é bizarro, gente. Eu chego na prova, eu lembro do enfeite no caderno, no lugar, e vou lembrando o que que tá escrito perto daquele enfeite. Ai, que pedaço do vídeo engraçado. Ficou só meu nariz, ele aparecendo. Que horror. Esses dias, a gente tava falando sobre uma matéria que a gente tava vendo no final do primeiro ano da faculdade. E, gente, eu lembrei o jeito que tava o meu caderno naquela época, e fui lembrando do que tava escrito, mais ou menos. Tipo, da explicação. Não exatamente do que tava escrito, né? Mas da conceituação da palavra que a gente tava falando. A minha mente funciona muito desse jeito. Então, pra mim, fazer um desenho, fazer uma estrelinha, alguma coisa lá, não é perder tempo. É investir meu tempo em algo que realmente funciona pra mim, sabe? Então, testem. Existem várias formas de estudo. Existe estudo por resumo. Existe estudo por ficha. Existe estudo por mapa mental. Testa tudo. Vê o que funciona pra vocês. Isso não é perder tempo. Isso é encontrar uma forma de economizar tempo. Porque hoje, tem muita coisa que eu não preciso ficar revisando e revisando, justamente porque eu fiz um bom trabalho lá no passado. Então, é muito importante você conhecer a sua forma de estudo, o jeito que você funciona. E o meu jeito favorito é fazendo anotação no meu caderno, em tópicos, fazer alguns desenhos. Então, é assim que eu gosto. Hoje eu já não uso mais tanto mapa mental, porque eu vi que não é a coisa que mais funciona pra mim. Funciona eu fazer um mapa mental na hora, explicando a matéria em voz alta, como se eu fosse a professora. Mas fazer pra ficar estudando pelo mapa mental depois, não rola comigo. E nós abrimos novas vagas pro curso de caligrafia, o Caligraphy Academy. É o curso com mais artistas reunidos do Brasil e do mundo pra falar de um mesmo assunto que é a caligrafia, o lettering, formas de escrever. Inclusive, no meio digital, tá? Não só no papel, pra quem gosta do digital também. São mais de 10 artistas reunidos. Artistas que, com certeza, vocês conhecem. Inclusive, eu estou lá. Então, se você quiser participar, a turma tá aberta e dura pouquíssimo tempo as vagas. Então, o link tá aqui na descrição. A caligrafia me ajudou muito. Ela entrou na minha vida, não é porque eu tava muito mal, que eu tava muito triste, com distimia. Distimia é um tipo de depressão. E ela me ajudou muito a ter um hobby, sabe? Eu acordar, eu querer aprender sobre aquilo, conhecer novas técnicas. Então, começou assim na minha vida. Mas, aos poucos, foi virando até uma forma de trabalho, de deixar os meus resumos mais bonitos. Porque eu também vendo alguns resumos, né? Inclusive, a gente reverte a venda dos resumos até mesmo pra causa animal. E é a causa que eu faço parte, né? Eu não sei se vocês sabem, mas já faz quase 3 anos e meio que eu não como carne. Então, enfim. A caligrafia entrou na minha vida de uma forma muito louca e foi uma fórmula de escape da realidade mesmo. Eu me emergi, passava a tarde inteira treinando e aprendendo. E assim, eu não sou nenhuma profissional hoje em dia, claro. Mas, eu aprendi muito. Aprendi me virando. E hoje eu tenho muito a oferecer. E foi quando eu tive a ideia do curso. Mas, claro, eu chamei pessoas profissionais pra participarem. São mais de 10 artistas reunidos brasileiros. Então, são várias técnicas que vocês vão aprender. Várias formas de aprendizado diferente. Então, é um curso muito legal. E eu queria que fosse o mais completo do Brasil. E eu acho que eu consegui chegar lá, sabe? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui a parte de exercícios pra eu entrar na parte dos slides da professora. Que eu tô com um pouco de medo. Eu quero separar um pouco o meu tempo a cada dia de estudo pra uma coisa. Um pouquinho aqui pros exercícios. Um pouquinho lá pra parte teórica mesmo. E olha só como ficou. Olha, gente. Eu fiz até um processinho desenhado aqui. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou dessa forma. Eu gosto muito do caderno da Maquiato porque ele não vaza pro outro lado. Inclusive, parei aqui na questão 11. Vou continuar, tá? Não vou continuar agora porque agora eu vou pra parte teórica. Mas depois eu vou continuar. E eu gosto muito do caderno da Maquiato que é esse que eu uso porque não vaza nada pro outro lado. E eles estão na pré-venda da nova coleção. Quem quiser adquirir, tá com desconto. E ainda tem o meu cupom pra ganhar mais desconto. Vou deixar na descrição. Agora, então, são meio-dia e 56 e eu vou continuar aqui o meu estudo mas vou continuar no slide. Eu fiz até aqui, ó. Dei uns espaços, né, de folha. E vou começar a matéria aqui. A primeira matéria é quadros da OAB. Já fiz o título. Inclusive, o título tá aqui, ó. Quadros da OAB. E vou começar minhas anotações então. E olha, vocês viram que eu comprei um LED, gente? Então, eu tenho LED de fora a fora na minha mesa. Agora, eu amei. Já comecei. E na verdade, eu já fiz bastante coisa. E por algum motivo desconhecido, eu não escrevi aqui atrás. Eu fui pra próxima página aqui. Não sei também. Mas eu continuei fazendo só na parte da frente das folhas. Daí a parte de trás eu uso pra fazer anotação a lápis. Fazendo revisão, resumo, né? Sem olhar do que tá na folha da frente, entendeu? Então, tá ficando assim. Tá ficando bonitinho. Olha só. E eu tô gostando bastante. Depois eu compartilho com vocês o PDF disso aqui tudo. Eu escaneio e compartilho pra quem tiver interesse. E ali, então, tá os slides, né? Eu tô no slide 13. Pagou. Tô no slide 13 aqui por enquanto. E eu terminei o que eu queria fazer agora na parte da tarde. Parei aqui em licenciamento. E isso eu vou fazer agora à noite. Mas, por enquanto, ficou assim. Como eu disse, eu posso compartilhar com vocês esses resumos depois. Mas, por enquanto, eu vou esperar pra terminar, tá? Essa semana ainda eu dou um jeito de compartilhar com vocês. Mas, por enquanto, então, o resultado é esse. Usei os mesmos materiais que eu tava usando ali no começo da matéria. Que eu peguei pra fazer questão, sabe? Pra fazer a questão, não, né? Pra pegar esses comentários, essas anotações que tem depois da questão. E passar pra cá. Pra fazer uma espécie de revisão mesmo. E chegaram algumas coisas aqui pra mim. Quero mostrar pra vocês. Chegou o livro que eu li pelo Kindle, Doce Lar, da Tilly Coley. Inclusive, essa autora é a autora de Mil Beijos de Garoto. Que foi um dos meus livros favoritos do ano. E esse daqui também é muito bom. Na Amazon eu não tinha gostado muito da capa, não. Mas, depois que chegou, eu achei bem bonita. E a história é legal, assim. Não é das que eu mais recomendo, entre todas que eu li esse ano. Mas, é muito boa. Eu gostei também. E chegou aqui pra mim um lançamento da Stuntz. E olha a caixa que bonita que tá. Tá preta, rosa e amarela. Eu gostei bastante. E eu quero mostrar pra vocês. Eu já abri. E ele ainda não lançou no site, mas vai lançar em breve. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, assim. De antemão. Olha esse caderno que lindo. Eu peguei ele pro Davi, na verdade. Pro Volta às Aulas do Davi. Ele também gostou da capa. E é uma capa, assim. Bem unissex. Porque os meninos estavam reclamando muito de capa rosinha. Tom pastel. Então, o pessoal elaborou essa capa maravilhosa. Aqui, ó. É prata. Eu escrevi Stuntz. É muito lindo. E eu amei. É o Stuntz to go esse. Ele não tem a folha reposicionável. Mas, ele tem gramatura 90. E a folha branca, assim como todos os outros cadernos Stuntz. E como vocês sabem, eu prefiro esse, que não tem a folha reposicionável, do que o reposicionável. Justamente por ser mais barato. E olha só, gente. Qualidade incrível. Impecável. Então, essas foram as duas coisas que chegaram aqui pra mim hoje. Uma comprinha e um presente da Stuntz. Mas é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou dar uma pausa agora pra eu tomar um café. E depois eu vou voltar e continuar estudando. Hoje, eu não tenho aula. Então, eu vou ficar em casa mesmo. E é isso, gente. Depois eu mostro o LED pra vocês, como fica no escuro. Beleza? Vou deixar o cupom de desconto do Caderno Stuntz aqui na descrição. E todos os livros que eu li nesse ano, tem uma playlist aqui embaixo. Também você consegue entrar e ver todos e comprar com maior desconto. Então, vai estar tudo aqui na descrição. Beijos, tchauzinho e fui! E aí